Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos e amigas do canal Aventura Selvagem Seja bem-vindo para mais um vídeo Meus amigos e amigas, isso aí é um jacu que está comendo o coco de tucumã Aventura Selvagem 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 O que é isso? A anta derrubou a câmera que estava filmando animais no pé de tucumã, quase quebrou a câmera. A anta derrubou a câmera que estava filmando animais no pé. A anta derrubou a câmera que estava filmando animais no pé de tucumã. A anta derrubou a câmera que estava filmando animais no pé de tucumã. A anta derrubou a câmera que estava filmando animais no pé de tucumã. A anta derrubou a câmera que estava filmando animais no pé de tucumã. A anta derrubou a câmera que estava filmando animais no pé de tucumã. A anta derrubou a câmera que estava filmando animais no pé de tucumã. A anta derrubou a câmera que estava filmando animais no pé de tucumã. A anta derrubou a câmera que estava filmando animais no pé de tucumã. A anta derrubou a câmera que estava filmando animais no pé de tucumã. A anta derrubou a câmera que estava filmando animais no pé de tucumã. A anta derrubou a câmera que estava filmando animais no pé de tucumã. A anta derrubou a câmera que estava filmando animais no pé de tucumã. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.